Pessoal, estou aqui no restaurante Teresina Piauí, dois reais da refeição. Dê um like, comente, inscreva no canal, inscreva no canal, dois reais, inscreva no canal, comente, comente, Teresina Piauí, Teresina Piauí, Teresina Piauí, inscreva no canal, comente, comente, dê essa bieda, dessa bieda. Mas é pessoal que no restaurante é dois reais, dois reais da comida. Comida feita orientada pelo nutricionista, a limpeza 100%, então é uma comida balanceada. Veja esse vídeo inteiro, ok? E aí, a gente está chegando aqui, dois reais. E aí, a gente está chegando aqui, dois reais. Ainda é bom arranjar um emprego desse, é só uma cidade, graças a Deus. Mas esse restaurante aqui tem dois em Terezinha, aqui tudo limpinho, cada dia é um tipo de alimentação, é feito, não, orientado por nutricionista, a limpeza é impecável, é balanceada, é uma comida que não faz mal, é carne, tem cheque, é frango, hoje eu não sei, aqui na cidade de Terezinha, Piauí. Gente, eu tenho um vídeo de barragem, açude, de mares, aventura no rio Parnaíba, aventura de barco no mar, então é vento da cidade de Terezinha e muita cidade do Piauí. Você vê que aqui é tudo limpinho. Eu comprei a ficha, você pega o bandejão, Então eu comecei a almoçar isso lá na Universidade Federal do Piauí, na década de 80. Era o meu sistema. Aqui você paga dois reais, aí você fica na fila, é coisa rápida. Eu tô na fila aqui, pra receber o bandejão. Aqui tem o banheiro, tudo limpo. Aqui é bom que é rápido. Você almoça, pega o bandejão, deixa lá, pode lavar, esterilizar o bandejão. Então aqui você entrega a ficha, aí recebe o bandejão, aí cada um fica com com o tipo arroz e feijão. Um caldinho aí. No outro tem sobremesa, no outro restaurante. Esse aqui não tem. Hoje tem pouco macarrão, arroz, feijão e frango. Aqui você come a comida saudável, rápido, aí compensa. Barato. Saudável. Aí. Aqui. Depois que a gente almoça, nós deixamos aqui tudo organizado, ó. Por aqui, ó. Aqui tem a parte limpeza. A saída. Tá tomando a gente, né? Se você tomar água gelada. Se você tomar água gelada, ó. Aqui o Terezinha tem dois restaurantes, esse aqui é da proveitura, fica aqui bem no Mercado central, e o outro é do estado, fica lá pelo Palácio do Karnak, então é o ator de saída, Panarama, Panarama, então gente, hoje uma refeição em Terezinha até que baixou o preço, hoje está em média de 15 reais, 18 reais, uma popular, coisa popular, coisa boa, popular, então, aqui é dois reais, então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, cinco dias você gasta dez reais, entendeu? Então compensa você almoçar aqui por dois reais, então gente, inscreva no canal, inscreva no canal, comente, dê um like, é muito importante, Eu tenho um vídeo mostrando a cidade de Terezinha no Piauí, eu tenho vídeo de Cachoeiras, eu tenho vídeo de muitas cidades do Piauí, atravessando de barco, aventurando o Rio Parnaíba, Então, o que não falta é conteúdo, hoje eu estou botando, todo dia eu estou botando vídeo, conteúdo, mostra os pontos da cidade de Terezinha, agora eu estou aqui no mercado, que eu já saí do restaurante, que é ao lado do mercado, também eu tenho vídeo aqui, então, inscreva no canal, comente, dê um like, dê um like, comente, inscreva no canal, dê um like, comente, ok? Ok?